MÚSICA 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 Marcos Odara, baterista Plástico Lunar. Aí, como foi tocar nesse show aí? Foi banda só foda pra caralho? Porra, do caralho, né, cara? A primeira banda eu não conhecia de Maceió, do caralho, cara. E Amor foi nossa parceira das antigas, né? Tocamos várias vezes em Maceió, eles tocaram aqui. E, porra, João Paulo é meu amigo pra caralho, das antigas, da doideira e pá. Mas é do caralho, Amor foi, né, cara? Que é uma banda que tem uma sintonia do caralho com a Plástico. Depois de muito tempo assim, sem tocar aqui, assim, é... Segunda vez, depois que a gente tocou ano passado fora, é a segunda vez esse ano que a gente toca aqui. Tava tocando mais fora, pra não saturar. A cena independente, da cena independente aqui de Sergipe, o que você tá vendo assim? Uma banda boa, de uns três anos pra cá, tem alguma assim? De Bajos. De Bajos, tem a banda de Rockabilly, de Todinho. Outras bandas mais antigas, né, cara, como a Snooze e pá. E tem umas bandas que tão surgindo aí, né, cara? Cabedal e Pássaro. São bandas que tem estilos diferentes, mas que seguram a sua alternativa daqui. E Juli, e hoje foi uma honra, né, porque Juli que eu tinha saído da Plástico, né, subiu no palco hoje. Deu uma canja, foi do caralho. Rafael, o primeiro guitarrista, veio de São Paulo só pra tocar com a gente. Tô perfeito, só. Eu sou Rafael Marcelino, conhecido como Rafael Costello no meio musical. Eu tô guitarra. E como foi tocar, assim, num show desse que foi foda pra cá? Só teve banda... Olha, a Plástico Lunar já tem um trabalho de dez anos, já tem um trabalho consolidado aqui em Aracaju. Eu participei da banda uma grande parte, uns oito anos, fui embora pra São Paulo. E eu vim especificamente pra fazer esse show com eles, porque não tinha como perder esse dia, cara. Morph e Plástico Lunar é um clássico. É que nem Sergipe Confiança, não dá pra perder. É, tem alguma banda independente assim que você queria tocar ainda junto com ela? Olha, banda independente que eu queria tocar, cara. Junto, você fala, né? Não sei, cara. Pensei em voltar com minha banda antiga, que é de Aracaju também, chama Rocassets, que foi uma banda que também fez um trabalho bacana aqui em Aracaju, que por sinal acabou, mas a gente tá tentando voltar de novo. Quem sabe não rola, né? E aí Que vai Governor Gregor inclinar às carregas... E aí Ele vai pousar em Aracaju jetzt Esquecer Estamos na T Musti Olhas, bocadas e acessas Onde entram duas cores Perdida de minha cabeça Minha barganha Está em cima de pesas Onde entram duas cores Por um pouco de cereja Sobre-se em bolhas Volcadas e acessas Olhas, bocadas e acessas Perdida de minha cabeça Olhas, bocadas e acessas Olhas, bocadas e acessas Olhas, bocadas e acessas Olhas, bocadas e acessas Moxadas e acessas Foas, bocadas e acessas Olhas, bocadas e acessas Para mim é uma noite histórica para o rock de Aracaju, Sergipe, porque reuniu três bandas legais a nível nacional, que é a Plástico Lunar, a Mofo e a Necronomicon, que é uma banda que eu descobri há pouco tempo, mas que eu admiro. Eu fiz uma participação no show da Plástico, é uma banda que eu fiz parte durante quatro anos, tocando algumas músicas que vai estar no segundo disco da banda. Eu acho que foi uma noite ideal para quem gosta de rock and roll. Eu não tenho muita coisa para dizer porque, na real, quem não veio hoje perdeu a oportunidade de ver um show do rock clássico e de uma banda fantástica, que é a Plástico Lunar. Deu uma viagem incrível, né? Exatamente. Eu queria saber se tem alguma outra banda independente daqui do Brasil que você queria ver aqui, em Aracaju? Cara, em Aracaju eu não sei. Eu não sei dizer, cara. Mas assim, eu gosto muito do Vanguard, com a banda lá de São Paulo, que inclusive teve a oportunidade de gravar uma música com o Hélio. É o Morro da Saudade, no disco da Debaixo, que é a minha banda. É... Porra, eu não sei dizer, mas outra banda, assim... É difícil, mas acho que assim, a Mofo, acho que uma das bandas que eu pilhava em assistir ao vivo, até porque pra mim, eu considero tanto a Plástico quanto a Mofo, a Plástico e a Mofo, pra mim, são as duas melhores bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Então, eu tô numa noite especial e ideal pra mim. Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Mofo, acho que uma das bandas de rock, assim, do Brasil mesmo, sabe? Música 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 Bom, o cenário da produção alternativa, ele passa por intempéries, ele oscila muito, mas a gente tem uma resistência forte lá em Alagoas, né? Além do Moffo, muita gente trabalhando, Chique Baratinho, o Vado também trabalhando bastante. E um monte de bandas, né? Essa é a que veio na cabeça agora de forma mais precisa. Algumas bandas novas aparecendo, tipo o Necronomicon, né? Que lançou um disco em vinil maravilhoso, por uma gravadora gringa e tal. Enfim, o cenário ele existe, só que ele oscila, às vezes ele tá bem efervescente, em outras horas, em outras épocas, fica meio frio e a gente tem que tá correndo sempre atrás, mas isso é normal. É todo o estado mesmo. E daqui de Sergipe tem alguma banda que vocês curtem muito, assim? Rapaz, o pessoal é do Plástico Lunar, a gente conhece há um bom tempo, são nossos amigos. Tem o pessoal do Mamutes, se eu não me engano, tem o pessoal também, muita gente boa. E eu não sei se existe ainda uma banda chamada Lacertai, que também era uma banda bem legal daqui de Sergipe. É um ex-luze, né? Do Fabinho, que também é uma banda do Underground que tá aí resistindo também. Os caras tão 4, 5 discos já na mão, né? Mas a próxima impressão é do Pisa, que tá no nosso estilo álbum. Tá no nosso estilo álbum. Amém. 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 Amém.